Exatamente o mesmo mapa! Uau, man! Tem que levar o gajo que eu queria levar, man! Fuck! Tem que levar o jogo de gajo que era bom, mano! Ah! Os gajos ficaram com menos um! Honestamente, ah! Não estou a ver se eu ia ganhar de outra maneira! Segure o quarto! Precisamos proteger a biohazard container! Você pode descer a água agora! Op-4 drone found a biohazard container! O que é isso? O que é isso? WTF? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou voltar ao motor... Estimulizando! 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 Abre a biohazard container! O que é que é esse nenhum? Todos ve atrás de mim. Todos ve atrás de mim. Todos ve atrás de mim. Muita coisa. O que é que o Bok? Eu tenho um bloqueado. Fiz dela neto, foi. Fica com o objetivo. 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 Acho que vou partir uma senhora ali. É maluco. Já voltou a entrar um gajo para partir um deles. Manda-lhe tiros. Aia puta, o que? Não. Fala-lhe já com o outro. Aia não, quer dizer, eu mando-lhe tiros. Quer dizer, eu mando tiros e falho, mas o gajo manda-lhe tiros e acerta-me. Aia não, vá com outro gajo Aia que bom, estou muito bem chateado É sempre assim, ganhamos a primeira Agora vamos levar tanto na segunda É sempre assim mano Você precisa localizar o contêiner biohazard Agora vamos tipo Começas um jogo de rent Um gajo sai e houve um gajo que entrou Mas olha o melhor Há um gajo que sai e depois diz Não sei quantos has returned Por que não é nenhuma pessoa Foda-se 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 O que é isso? É, eu tenho a segunda onda. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You need to locate the biohazard container. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este é o seu magasim todo o tipo. Esperar para me ajudar um palo para a direita. O que? Eu não sei que o mundo tem que ser utilizado em cada random para ganhar uma tomada. O que é que é? 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 O que é que foi? Ganhar. Oh! Ganhei o troféu! O troféu de ganhar um hank sem perder uma ronda. Pois foi. É o troféu que estava no meu caminho de ter o placo.